Virou! 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 Além da luz agora, senhora, na despedida, eu nunca mais te vi e nem bem nascer. Tem-lhe mais vida, tem-lhe mais vida, tem-lhe mais vida e de todas por aqui. Além do leva, fala-lhe, senhora, eu sou o mundo que vais para o fundo dos lados achar-te-la. E desde a minha memória, passou a estrada, já não se pôs. Porém, enquanto eu me vejo, não tenho esquecido. O que é? Ao meio da luz, puxa! Tchau! 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 Em nome do Jardim, tu vais partir alguém que me lembra. Valoriza-lhe o seu mundo, que vais para o fundo, a estrada já vira. Tu ficas na minha memória, passou a história, já não se luz. Tu ficas na minha memória, passou a história, já não se luz. Tu ficas na minha memória, passou a história, já não se luz. Tu ficas na minha memória, passou a história, já não se luz. Tu ficas na minha memória, passou a história, já não se luz. Tu ficas na minha memória, passou a história, já não se luz. Obrigado. A porta da minha vida está preenchida de notas musicais. Com elas fiz muitas canções e cantei corações em muitos locais. Esta bonita canção tem um refrão bonito para contar. Graças ao meu acordeão, canto esta canção para nos animar. Vem cá, vamos lá! A porta da minha vida está preenchida de notas musicais. Vamos lá, banheiros! Acordeão, amigo do coração, que eu tens acompanhado. Do tanto ao que de mim, eu lancei um picadinho e também cantei o palco. Acordeão, baixo de tocar de botão para ouvir a melodia. Só aqui de não falar, só tem coisa para contar. Estava da melodia. Bora lá! É verdade! A porta da minha vida está preenchida de notas musicais. Com elas fiz muitas canções e cantei corações em muitos locais. Esta bonita canção tem um refrão bonito para contar. Graças ao meu acordeão, canto esta canção para nos animar. Acordeão, amigo do coração, que eu tens acompanhado. Do tanto ao que de mim, eu lancei um picadinho e também cantei o palco. Acordeão, baixo de tocar de botão para ouvir a melodia. Só aqui de não falar, só tem coisa para contar. Estava da melodia. Todo mundo, vá lá! Acordeão, amigo do coração, que eu tens acompanhado. Do tanto ao que de mim, eu lancei um picadinho e também cantei o palco. Acordeão, baixo de tocar de botão para ouvir a melodia. Só aqui de não falar, só tem coisa para contar. Estava de ouvir contigo. Todo mundo! A palco da minha vida está preenchida de notas musicales. Com elas fiz muitas canções, encartei corações em muitos locais. Esta bonita canção tem um refrão com muito para contar. Graças ao meu acordeão, canto esta canção para nos animar. Acordeão, amigo do coração, que eu tenho acompanhado. Do tanto ao que de mim, eu lancei um picadinho e também canto o palco. Acordeão, baixo de tocar de botão para ouvir a melodia. Só é o meu falar-te, tanta coisa para contar, gostava de ouvir-te o dia, todo mundo. Acordeão, amigo do coração, que tens acompanhado. Tu na tua ouvintinha, você brincadinho, também cantando falo. Acordeão, amigo do coração, só é o meu ouvintinho. Só é o meu falar-te, tanta coisa para contar, gostava de ouvir-te o dia, para aí. É verdade, Luzia, tem uma filhota em casa. Muito bem dele. Ele já fala alemão ou não? Vamos lá! Acordeão, amigo do coração, que tens acompanhado. Tu na tua ouvintinha, você brincadinho, também cantando falo. É verdade, Luzia, basta tocar o botão, para ouvir-te o dia. Só é o meu falar-te, tanta coisa para contar, gostava de ouvir-te o dia, para aí. Acordeão, amigo do coração, que tens acompanhado. Tu na tua ouvintinha, ela sei brincadinho, também cantando falo. Acordeão, acho que tocava o botão, para ouvir-te o dia. Só é a filha não falar, se tanta coisa para contar, gostava de ouvir-te o dia. Acordeão, amigo do coração, que tens acompanhado. Vamos lá! Olha, a última música é um bocadinho. Viste? Está bem! Não, quando acabar, a última música é aquele que... Então, quando acabar, não pode ser quando acabar, tem que ser antes de acabar. Olha, então, vamos lá, mais uma. Esta toda a gente conhece. Quero ver toda a gente dançar. Bora! Abalho! Vai ao City! Uau! Quero voltar para a ilha, quero, quero. Estregaria-se aos filhos, velhos, 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 tu, atracista. Conceira-te a promessa, pele e a cabeça, qualquer turista. Se és cantaira, não me lhe, 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 não me lhe. Se é o meu estilo, pago, 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 pago E atirei uma caminha de amor E diga-me coisas do que falo Uma síria bem que amava Como eu gostava de ser amado E ao final de salutar Desprez a queda amada E porquê está querido Desprez-te lá no final Doei para as mãos Que é o bagaço Eu bato para o tigurinho Dá-me agora a tua mão Tigurinho, dá-me agora o bateu Coração, bato para o tigurinho Dá-me agora a tua mão Tigurinho, dá-me agora o bateu Coração Olá! Bato, bate, tigurinho Braço, bacines Mike, babalho Mike, Mike, Mike O Mike é um grande músico na Suíça Faça um gosto na página do Mike Mike Pereira Babalho E me tirei uma cantiga de amor Que dê-lhe a coisas do fado Uma síria naquela alta Como eu gostava de ser amado Eu bato para as mãos Que desprezo aquela magra Eu bato para o tigurinho E porquê está no final Doei para as mãos Que é o bagaço Eu bato para o tigurinho Agora a tua mão Porque eu ia até tão fácil Não bater o coração Bato para o tigurinho Agora a tua mão Eu bato para o tigurinho Eu bato para o tigurinho Não bater o coração Eu bato para o tigurinho Não bater o coração Bato para o tigurinho Não bater o coração E bato para o tigurinho E bato para o tigurinho E bato para o tigurinho E bem depois do fado Para fazer suas campistas Para as者ões de três singelas De Lisboa, ao dos janetes A cor do rindo E minvime, ao centersal Você lutar um faro O salário A silencio E vale a Deus Vou a cantar o bairro alto Novos antigos A livres Soldados loucas A interpretar Bailar Porque a boca Tristos Águas Enquilherão Para os antigos, só das bocas Para os antigos, mais claro, não tem bocas E se pisar atrás, tem reunião Para os antigos, mais verde, não em mão Puxa aí, babalho Oh, casarina, sim, o maio que é bem da ficha Pois é, mas tem fama de boébico Porque o condão é fatalista E a te dar uma balada com o breu Porque tem nova, sim, o maio que é bem da ficha O salão de galho, recordando com carinho São as suas paixões A cumprir a cirurgia, a zoeira, a ventra ou bem da rua A cantar as suas canções Olá! Provas antigas, saudades loucas A não cantilhas, a bailar, a boca e boca E se pisar atrás, tem reunião A não guitarra, deixa ver, não em mão Provas antigas, saudades loucas A não cantilhas, a bailar, a boca e boca E se pisar atrás, tem reunião A não guitarra, deixa ver, não em mão Ora está! Muito obrigado! Vá para lá!